Criar um espaço, um laboratório aberto, é um conceito de laboratório integrado com a comunidade acadêmica e sociedade, alunos, para desenvolver projetos que possam trabalhar com soluções de empreendedorismo, de necessidades, de problemas sociais, problemas contemporâneos de empresas, de pessoas, de necessidades que venham de mercado. Pode acontecer dentro de uma disciplina, de uma sala de aula, que pode vir dentro da construção de um curso de extensão. Então, hoje é muito importante que as universidades estejam abertas, trabalhando integradas, com a sua formação e com necessidades de temas que estão no mundo. Então, o Idear vem fazendo essa ponte. A gente diz que nenhuma ideia vem completa. Se a gente olhar as grandes ideias do mundo, elas surgem de diversas cabeças pensando juntas. E a gente acaba trabalhando muito segmentado. Muitas vezes a gente está lá e a gente acaba interagindo com as pessoas que pensam igual a gente. Mas a inovação vem do pensar diferente, da gente encontrar o diferente, de a gente encontrar a tensão que existe entre o nosso pensamento e o pensamento do outro. Então, a gente vê que quando a gente une várias áreas do conhecimento aqui para trabalharem juntos, a gente tem diferentes ângulos do mesmo projeto. E com isso surgem as grandes ideias. Então, com isso surgem as grandes inovações. A gente percebe que os alunos se complementam e que cada olhar deles vai trazer uma pecinha diferente para esse quebra-cabeça para formar realmente uma figura que seja nova, que seja única. A gente que costuma fazer nessa disciplina, uma das principais atividades, a gente trabalha com uma mesa redonda. Essa mesa redonda tem o tema de como inovar na sua área do conhecimento. Então, cada aluno vai lá e começa a trazer suas ideias. Como eu poderia inovar na área da psicologia? Como eu poderia inovar na área do jornalismo? O que é inovação na área da geografia? E cada um tem que trazer um exemplo para essa mesa redonda. Eles trabalham esse exemplo em casa e vêm para esse debate. Semestre passado, o debate a gente disse que foi muito rico. Porque eles trouxeram diversos exemplos. E teve um aluno da geografia que trouxe o exemplo de mapas. Ele disse, bom, inovação na área do conhecimento é esses novos mapas colaborativos que as pessoas colocam lá, os crimes que estão acontecendo em uma região. E ele começou a descrever aquilo e disse, bom, isso aí na geografia é muito diferente mesmo. É inovador, é muito legal. Tinha muitas áreas do conhecimento. Quando a gente viu um aluno da comunicação, ele falou, mas peraí, eu estudo isso. A gente fala muito disso na comunicação. Então, mapear crimes, isso tem tudo a ver com jornalismo, isso tem tudo a ver com comunicação. Porque então eles começaram a perceber, tá, mas o que eu iria fazer com essa informação, né? E o aluno da geografia disse, bom, eu olho para esse mapa pensando que a geografia mapeia áreas. Então, se eu olhar as áreas desses crimes, eu estou mapeando essas áreas. E a menina do jornalismo já trouxe que, bom, eu ia olhar esse mapa para entender quais são as notícias que eu posso retirar a partir dessa informação colaborativa que está ali. Então, o produto é o mesmo, né? A iniciativa é a mesma. Mas o olhar que a gente tem dela, ela vai diferir de acordo de onde a gente veio. A disciplina, ela nos incitou a pensar um pouco sobre a qualidade de vida, né? Então, a gente primeiro descobriu que a qualidade de vida é um conceito subjetivo, cada um pode dar uma definição para si. E aí a gente foi incitado, então, a pensar uma solução para um problema específico para um público delimitado. E a gente, então, explorou a questão da agricultura familiar, pensando, então, um pouco sobre a qualidade de vida dessas pessoas, o que seria a qualidade de vida para essas pessoas e que problemas elas teriam nas suas relações econômicas, sociais, enfim. A gente, então, olhando, então, um pouco para a nossa diversidade, para a nossa situação, a gente descobriu, então, a feira móvel, que a gente já conhecia, e as feiras agroecológicas que correm em Porto Alegre e descobriu que a gente poderia, então, pensar alguma coisa nesse sentido. A gente trabalhou com o método de design thinking, né? Então, isso nos permitiu empatizar com essas pessoas e descobrir quais são os problemas, que dificuldades que elas enfrentam no dia a dia. Então, foi através desse método. A gente não foi atrás de um problema, a gente foi atrás das pessoas para descobrir que dificuldades elas enfrentam. E depois disso, que a gente identificou que a grande dificuldade desses produtores era atingir os consumidores finais, a gente foi atrás do público, né? Através da internet, enquetes, descobrir por que essas pessoas não vão nas feiras, se as feiras são suficientes para dar conta dessa demanda, se as pessoas têm interesse em consumir esse tipo de produto e até descobrir de que forma a gente vai chegar a esses consumidores, né? Porque eles existem, as pessoas têm interesse em consumir. A gente descobriu que em Porto Alegre a gente tem uma série de feiras, já a gente tem mais de 10 feiras agroecológicas, que as pessoas têm um interesse muito grande em consumir esses produtos, mas, na verdade, elas não acham prático, elas têm uma falta de informação muito grande, as pessoas não sabem identificar esses produtos, então é isso que a gente quer também trazer para as pessoas. A gente quer trazer informação, a gente quer que elas saibam de onde vêm esses produtos, quem é que produz eles, de que forma que eles vão chegar lá, e que eles não são assim tão caros. Existe um valor agregado muito maior do que um produto convencional. Existe um valor agregado muito maior do que um produto convencional.